No município de Machadinho foi realizada a inauguração da primeira ervateira para produção pelo sistema Barbacuá na região administrativa de Passo Fundo. É a ervateira Barbacuá Machadinho, de propriedade de Alcir Fonseca e Família. Com uma capacidade de produção de cerca de 5 mil quilos de erva por mês, a ervateira abriu as portas e resgatou a história da família. Para nós é um orgulho, porque a gente saber que você vai poder trabalhar de uma forma dentro do que a vigilância sanitária exige, mas trabalhar tranquilo, poder produzir um produto com qualidade e sabendo que a gente está dentro do que exige a legislação. Então para nós é muito gratificante. E assim, como se diz, a gente não sabe nem explicar, porque a satisfação é aquilo, a gente gosta da erva-mata, vive disso. Então hoje é um passo que, se Deus quiser, a gente vai continuar até o fim da vida trabalhando com isso. E com muita alegria, porque tem que gostar e, como se diz, ser feliz no que faz. Pioneira na região e segunda no estado, a ervateira está legalizada para produção por meio do sistema Barbacuá. Isso vem da herança do pai, né? O pai, o seu Dorinho Mendes, eu já te digo, desde os 16, 17 anos dele, ele já aprendeu a fazer erva-mata no estilo carijo Barbacuá. E a gente, eu nasci praticamente dentro de um Barbacuá. Inclusive eu sempre coloco que minha mãe sentiu as dores do parto, estava juntando erva canchada dentro de um Barbacuá. Então, e eu vivi isso até os 22 anos junto com o meu pai, né? E aí, por motivos da própria exigência, da vigilância e coisa, o pai acabou optando por fechar e não conseguiu fazer uma liberação para continuar trabalhando. Mas a gente continuou a história com a erva-mata, porque nós tivemos a Cabona 4, que surgiu na terra do pai aqui. E a gente teve, a gente sempre, daí depois que surgiu a Cabona 4, a gente continuou trabalhando com mudas de erva-mata, né? Mas sempre com aquela paixão de pensar em reconstruir aquilo que o pai tinha, né? Então, através da gente vendo a questão do turismo rural, através da erva-mata, até aconselhado muitas vezes pelo Ivandro, que sempre é uma pessoa que tem nos auxiliado, eu enxerguei também uma oportunidade de agregar valor ao produto erva-mata, que é o que a gente tem na propriedade, né? Como a propriedade é pequena, e enxerguei um, como se diz, um mercado, além de gostar aí do que faço, mas para tentar manter meus filhos junto comigo e criar uma oportunidade. E como de fato hoje os dois estão comigo, né? Então, minha filha é formada, bióloga, e tem mestrado em agronomia, meu filho formado em direito, mas estão os dois trabalhando comigo. A importância para a vigilância sanitária é enorme, na verdade é a nossa primeira ervateira nesse sistema barbacoa sendo regularizada na nossa regional, que são 62 municípios, então a gente está muito contente, né? Porque a gente sempre se preocupa com a saúde do consumidor, é isso que a gente procura. Então, ter uma ervateira no sistema artesanal, mas que ainda consiga produzir dentro das boas práticas de fabricação, é isso que a gente procura e estamos muito contentes de fazer parte aqui dessa história. A inauguração é um marco, não apenas para a produção em si, mas em tudo que ela representa como resgate histórico, sucessão familiar e qualidade de vida. O fato da inauguração acaba sendo de muito orgulho para a Emater, porque nessa família a gente consegue ver que há o empreendedorismo, além do empreendedorismo, há o segmento familiar, que é a permanência da família, dos filhos junto ao empreendimento rural e também o segmento econômico, que é a geração de renda familiar, além de todos os empregos gerados indiretamente para o processo de produção, processo de produção, processo de colheita, processo de fabricação da erva mate. E também, é claro, esse produto que vai estar sendo produzido aqui, ele é um produto legalizado com todas as normas da vigilância sanitária, para o município, acaba se tornando um empreendimento que vai gerar impostos, vai gerar renda e, claro, linkado ao setor turístico, porque está sendo pensado, juntamente com esse barbacuá, a questão de uma rota turística. Então, o Machadinho já tem a sua identidade, o turismo e mais um empreendimento que acaba se tornando parte integrante desse processo e dessa rota turística já existente.